Vamos falar do projeto do We Love, aonde daqui a pouco eu tô lá também gente, daqui a pouco eu tô lá, uns conversei aqui nos bastidores, já foi gravado, já foi gravado, é, daqui a pouco tamo lá, daqui a pouco o Tina tá lá contando um pouco de história, dessa vez eu tô do outro lado contando história, não tô aqui só ouvindo as histórias bacanas do povo. Conta lá, da onde surgiu o We Love, conta o que é o We Love primeiro, primeiro pro pessoal entender. O que é o We Love? O We Love, como o nome já diz, né, nós amamos, a ideia era juntar esses malucos como eu e tu, que não sabe fazer mais nada da vida e nem quer fazer mais nada da vida. Não quer. Só quer fazer aquilo ali, eu quero acordar, estudar aquilo ali todo dia, não tem domingo, não tem feriado, não tem folga, eu trabalho sete dias, porque quero, eu sou, não tenho chefe, trabalho porque gosto. Então era juntar essa galera e poder mostrar, né, porque eu trabalho em eventos, então num evento, normalmente quem aparece é o artista, é o DJ, é o músico e acabou. Só que ele não tá sozinho fazendo aquela arte, ele tem o cara que desenhou a luz pra poder dar um impacto junto com a música, tem o cara que fez toda a parte gráfica do show dele, na hora que ele fala de um assunto, entra a imagem daquele assunto, na hora que ele fala de tal coisa, entra a imagem daquela coisa. Então assim, eu vejo como um trabalho de equipe, né, um bom show, um bom espetáculo, digamos assim. E aí, tive uma época que um cliente queria fazer um documentário e eu precisava pesquisar a respeito de um período, era um 15 anos, era... Um 15 anos, cara, que legal! É, era comemorativo de 10 anos, Garden Music Festival. Aí o que eu ia fazer? Eu ia contar a história, mas ia começar 15 anos antes. Começar um pouco antes, pra mostrar como era a cena e chegar no nascimento daquele produto ali, daquele cliente. E eu comecei a pesquisar, 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 tentar, né, e não tinha, não achava conteúdo, não existia. Assim como não existe até hoje, né? Conteúdo que fale sobre videojockey, que é o cara que desenha, projeta, mapeia um telão, uma projeção. O cara que desenha um palco, o cara que desenha uma luz, entendeu? Desde um produtor, o cara que vive aquilo ali, né? Tem muita gente que tá começando, não tem aonde pesquisar, não tem, cai no mercado cru, sem ter um pouco de embasamento, de conhecimento. Então eu notei essa demanda, esse buraco, assim, né? Essa lacuna, digamos assim, que não existia. E acho que seria interessante mostrar esses artistas, né? Então, na pandemia, eu já tinha, eu fui, durante essa pré-produção, eu cheguei a começar a fazer esse documentário. Aí eu fui no Uruguai, colhi imagens e conversei com um empreendedor, um cara que criou um bar lá, um clube de música eletrônica, há 20 anos atrás, em Porto Alegre, um amigo meu, e aí conversei com ele, fiz uma entrevista com ele, ele contou como que começou e tudo mais, e o meu cliente barrou o documentário. Por falta de verba, não cancelou. Ele chegou naquele momento ali, ele parou. E eu com aquele conteúdo na manga, aquela carta na manga, e eu, nossa, isso aqui dá pra fazer uma coisa legal, uma coisa legal, só que não tinha verba, não tinha onde colocar aquilo. E eu já tinha essa ideia de ter uma série que mostrasse esses profissionais. Então, quando estourou a pandemia ali, eu digo, não, agora é a hora de botar, executar isso, botar na rua, né? E aí eu comecei a gravar. Chamei alguns profissionais, apresentei a ideia, eles gostaram, né? Aprovaram, chamei alguns empresários pra tentar conseguir apoio, patrocínio, de alguma forma de viabilizar isso, né? E ali, em 2020, a gente começou a viajar e gravar. Então, a ideia era essa, mostrar os profissionais que não têm visibilidade, que não têm uma vitrine, não têm... É na conta pro meu computador aqui. Não tem um programa pra mostrar, sabe? Aí essa abertura ficou... Essa abertura tu pode colocar com áudio, porque esse áudio é original, a gente que produziu. Então, se tu quiser soltar depois com áudio... Ah, nós vamos trocando aquela ideia aqui enquanto isso? Cara, esse projeto é um projeto... O nome já diz tudo, né? Então, na verdade, ele surgiu pra vocês rodarem o Brasil filmando o povo. Isso. A ideia era ir num evento, mostrar como aquele profissional trabalha, e depois trocar uma ideia com ele e ir mostrando o trabalho dele, como ele executa, e também trocar ideia com ele. Apresentar o profissional e o trabalho ao mesmo tempo. Essa era a ideia. Mas com a pandemia, com o cancelamento dos eventos, acabou se transformando em um bate-papo, um mini documentário com inserts, com imagens. Cara, o projeto é muito bacana, né? Porque é um projeto muito bem editado, muito bem produzido. O carinha do corte lá, que aprendeu a usar a faquinha, aprendeu bem a lição, ficou bom demais, cara. Sensacional mesmo. Muito bacana. O legal de salientar esse projeto é que ele é 100% original, né? Autoral. Então, desde do 3D, da abertura, foi feito especial pra série, a trilha sonora foi composta pra essa série, todas as imagens. Então, é tudo nosso, né? Isso que é uma coisa legal, assim, que dá pra sentir orgulho e agradecer, né? Principalmente, né? Porque tem muita gente por trás disso, né? Óbvio que eu não faço sozinho. Roger e Thiago produziram a trilha. Ele é todo legendado também. A gente que fez a legenda. Tem, teoricamente, tudo que pede o figurino hoje em dia, né? Pra você colocar na televisão, né? A série, né? Só faltou... Tô vendo aqui o do Murilo? Tem o patrocínio. Até o Alan ali apareceu. Aham, aham. Que legal. Nossa, o Murilo foi parceiraço. E o Murilo com o cabelinho que parecia um periquitinho. É. Esse episódio ficou muito legal também. Muito bom. Cara, não todos estão muito top. Eu assisti, quando você me mandou o link, eu assisti diversos ali dele. O que eu não assisti, digamos, inteiro. Eu assisti uma boa parte dele. Uhum. Pra poder ver como é que era, como é que é. Pra conhecer mesmo o projeto. Cara, muito top. Muito top. Tá super de parabéns pelo projeto. Muito obrigado. E a ideia com esse projeto é chegar aonde? Vamos pensar assim. A ideia é mostrar os profissionais referências no Brasil. Mostrar o melhor filmmaker, o melhor produtor, o melhor iluminador, o melhor... Aqueles caras que só fazem isso, vivem disso, são referência. Tem o Daniel Paz. Tem um episódio com o Daniel Paz. Pô, o cara é referência máxima no Brasil hoje, como videojockey, né? O cara, ele mapeia. Mapear é tu projetar dentro de um espaço específico. Uhum. Ele pega uma fachada, ele projeta só na janela, alguma coisa saindo da janela. Na porta, a porta abrindo. Tu olha aquela fachada daquele prédio, ela, o desenho da fachada, certinho as bordinhas, tudo certinho como ele quer. Isso daí são poucos que fazem, assim, profissional no Brasil. E tem muita gente que tá começando, que quer saber isso e quer começar, mas não tem onde ver, né? Então, aí... É como a gente aqui, quer trazer um conteúdo pras pessoas. É, porque a gente gosta. Até eu, eu quero ver, eu queria saber mais sobre VJ, entendeu? Não sou VJ, mas eu quero saber. Eu gosto, entendeu? Eu quero saber qual é o programa que vocês usam, sabe? Como é que é? Sabe? Eu acho que, assim como nós, tem outras pessoas que querem saber também. Cara, é verdade, é verdade.